Veículos do transporte escolar urbano são vistoriados pela SMT, Superintendência Municipal de Trânsito. Essa é a segunda vistoria semestral de 2014. Ao todo, 12 veículos que prestam o serviço de transporte escolar urbano no município deverão passar pela vistoria até essa quarta-feira, dia 11. No ato da vistoria, o proprietário deverá apresentar fotocópia da CNH e do documento do veículo. Durante a inspeção, vários itens são verificados, como cinto de segurança, tacógrafo, extintor de incêndio, setas, pneus, estado de conservação e higiene do veículo, além da documentação veicular e do condutor. Com a aprovação, o veículo escolar recebe um selo de autorização de tráfego emitido pela SMT. O selo, com validade para esse segundo semestre de 2014, é afixado no parabrisa janteiro do carro. No caso de constatação de uma irregularidade, é dado um prazo de cinco dias para regularização da situação. Para o motorista Danilo Andrade, de 29 anos, que há dois anos e meio presta serviços no transporte escolar urbano e que mais uma vez teve o seu veículo aprovado na inspeção, a vistoria semestral dos veículos desse tipo de transporte é muito importante, principalmente no sentido de atestar a preocupação daquele que prima em prestar um serviço com qualidade e segurança. É sempre bom a gente fazer a vistoria, né, porque dá mais qualidade para o transporte, as crianças andam com mais segurança, os pais ficam mais despreocupados, porque é uma responsabilidade muito grande para todo transportador carregar as crianças, entendeu? Então é bom sempre estar em dias com a vistoria. Em casos como este de Danilo, que teve seu veículo aprovado da inspeção e está com toda a documentação regular, a próxima vistoria acontece somente em fevereiro do ano que vem. Já o proprietário do veículo de transporte escolar urbano, que não comparecer dentro do prazo previsto para essa vistoria, explica o chefe do Departamento de Cadastro, Registro e Vistoria da SMT, Helber Roberto Rocha, está sujeito, inclusive, à apreensão do carro até a regularização. O não comparecimento dos veículos de transporte escolar urbano para a vistoria do segundo semestre, como já foi feito o convite, né, para comparecer na SMT, então será feita a apreensão do veículo, para que o mesmo faça um requerimento junto ao subtenente, nos relatando o porquê que não compareceu o convite, a comparecer na SMT para fazer a vistoria. Após isso aí, será lavrada até uma multa para o condutor, né, no veículo, porque desrespeitou a determinação da SMT, que será feita a vistoria o segundo semestre, e poderá perder até a sua permissão do transporte escolar urbano de Rataíba. Helber Rocha fala ainda que, apesar dessa vistoria semestral cumprir normas do Código de Trânsito Brasileiro, a SMT tem uma preocupação muito grande em relação aos veículos que prestam serviços no transporte escolar urbano de Jataí. A preocupação da SMT é levar toda a transparência e segurança para os alunos que transportam nesses veículos, né, que vão para a escola, são crianças, dando total segurança e conforto para elas, dando total também confiança e estabilidade no serviço prestado pelo SMT aos condutores, aos pais. Então é uma transparência muito unida, tem uma parceria muito boa com a SMT, todos os transportadores de transporte escolar urbano já estão aí, né, então isso aí é mais uma segurança e respeitando também o Código de Trânsito Brasileiro. A vistoria acontece junto à SMT, na rua José Manuel Vilela, esquina com a Avenida Brasil, no centro da cidade. Acesse o Código de Trânsito Brasileiro, esquina com a Avenida Brasil, no centro da cidade.